Ó Jesus, Salvador crucificado, inflamai-me de amor, de fé e de coragem pela salvação dos irmãos, perdoai os nossos pecados, sarai nossas feridas e renovai os nossos corações para que possamos ser santos em vós. Cheio de esperança, eu saúdo você nesse quarto dia de nossa novena do terço da Divina Misericórdia. Neste ciclo novenário, nós estamos refletindo os dons do Espírito Santo em nossas vidas. Pedimos hoje a graça do dom da ciência. E eu elevo meu louvor e ação de graças porque estamos juntos, nessa sintonia de fé e amor que comove o coração misericordiosíssimo de nosso Senhor para derramar muitas e muitas bênçãos sobre nossas vidas. Inscreva-se em nosso canal, se ainda não é inscrito, curta, dê o like aí por favor, compartilhe, deixe seu comentário, coloque suas intenções. Prepare também a sua água, daqui a pouco iremos juntos abençoá-la. Sobre os dons do Espírito Santo, Santo Irineu disse O Espírito de Deus desceu sobre o Senhor como Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e de temor de Deus. É este mesmo Espírito que o Senhor por sua vez deu à igreja, enviando do céu o paráclito sobre toda a terra. A igreja precisa muito do dom da ciência e isso não se refere simplesmente à razão humana, mas àquele conhecimento que permite perceber que as verdades da fé são realmente dignas de serem admitidas mesmo à luz dos princípios da razão. O dom de ciência ou palavra de ciência é um dom através do qual o Senhor faz que o homem entenda as coisas da maneira como ele, o Senhor, as entende. Faz com que o homem penetre na raiz de cada acontecimento, de cada fato, de cada sentimento ou situação, ou melhor, através do dom de ciência, Deus dá a nós o diagnóstico, a causa de um problema, de uma doença, de um fato, de uma situação. Significa também um conhecimento claro do mundo, tal como ele é, para cada um. Inclusive conforme a época da vida em que se vive. O mundo vai mudando e é preciso interpretá-lo a seu tempo. Através do dom da ciência somos capazes de compreender a beleza da criação divina e a nossa relação com o Criador. Pelo Espírito Santo, nessa unidade de fé, que o dom da ciência também nos concede para que nós possamos colocar o nosso pensamento de forma evolutiva numa comunhão sempre e continuamente plena com o Senhor. Vamos apresentar nossas intenções, nossos bons desejos de nosso coração. E é com muita fé que nós iniciamos o nosso Santo Terço de hoje, invocando a Trindade Santíssima sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. A fonte da minha misericórdia foi na cruz aberta com a lança para todas as almas, não exclui a ninguém. Diário 11, 8, 2. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segunda dezena, eu te indico três maneiras de praticar a misericórdia para com o próximo. A primeira é a ação, a segunda a palavra e a terceira a oração. Nesses três degraus repousa a plenitude da misericórdia, pois constitui uma prova irrefutável do amor por mim. É deste modo que a alma glorifica e honra a minha misericórdia. Diário 7, 4, 2 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceira dezena Diário 13, 17 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarta dezena Ainda que a alma esteja em decomposição como um cadáver e ainda que humanamente já não haja possibilidade de restauração e tudo já esteja perdido, Deus não vê as coisas dessa maneira. O milagre da misericórdia de Deus fará ressurgir aquela alma para uma vida plena. Diário 1448 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinta dezena, faz o que está ao teu alcance pela divulgação pela divulgação do culto da minha misericórdia. Eu completarei o que está ao meu misericórdia de nós, diz a humanidade sofredora que se aconchegue no meu misericordioso coração e eu a encherei de paz. Diário 10, 7 e 4, 10, 7 e 5. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. E é com fé que nós agora apresentamos a nossa água para ser abençoada pelo Senhor neste Santo Terço de hoje. Apresente-a, estenda a mão sobre ela ou coloque a mão no coração ou mãos postas. Se você não a tem, reforce simplesmente a nossa oração, tá bom? Vamos rezar? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai eterno, Pai de bondade, nós vos entregamos a nossa vida. Que esta água seja um sinal da nossa esperança. Nós vos pedimos, Pai Santíssimo, acolhei nossas preces. Fazei desta água um veículo de purificação, um veículo de perdão. Ela que é fonte e origem da vida, seja também um veículo de vossa graça sobre todos nós e nossas necessidades. Concedei, Senhor, que esta água seja abençoada e santificada, e possa assim também abençoar e santificar todos os que dela tomarem ou por ela forem aspergidos. Sejam abençoados também os ambientes onde esta água tocar. É o que vos pedimos com muita fé e muita confiança no Senhor. Que assim seja. Amém. Vamos beber a nossa água com muita fé e devoção. Faça a sua prece, apresente-se diante do Senhor com as suas orações, súplicas, intercessões e agradecimentos. Rezemos juntos com muita fé e piedade. Ó bom Jesus, ouvir-me dentro das vossas chagas, escondei-me. Amém. 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 Obrigado.